Música Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro, e o NT Sul já está chegando para deixar você muito bem informado. Confira a partir de agora os destaques do dia. Casos de câncer de intestino são três vezes maiores no Rio Grande do Sul do que a média nacional. Entre os fatores de risco estão tabagismo, dieta rica em gordura animal, consumo de carnes industrializadas. Antigo prédio do Senai, em Cachoeira do Sul, é leiloado. Nós conversamos com o Moacir Marzari sobre a continuidade da capacitação de mão de obra da indústria no município. Se não há o Senai, nós vamos ter que pagar, por exemplo, Santa Maria, Santa Cruz, Venâncio, Porto Alegre, para ocupar que esse valor vai sair das empresas mesmo assim. A ação de agentes de saúde faz coleta de materiais inservíveis em residências do bairro Ponche Verde, em Cachoeira do Sul. E tem ainda entrevista com o secretário dos Desportos de Cachoeira do Sul. Edson Júnior fala sobre os projetos e também investimentos para o esporte aqui na cidade. E não esqueça que você pode participar do NTSUL, mandando a sua mensagem, a sua informação, ou então o seu recadinho para a gente. Envie também uma foto que nós vamos mostrar aqui no nosso momento de interação. É só mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Informe o seu nome e a sua cidade. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Se você ainda não segue a nossa página, já acesse aí, facebook.com.br TV Cachoeira. Pela internet e pela TV, o NTSUL já está no ar. O câncer no intestino é o segundo que mais causa mortes no Brasil. E no Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais preocupante. Isso porque o Estado tem três vezes mais casos que a média nacional. Jean passou por um susto aos 44 anos, quando descobriu que estava com câncer no intestino. Dezembro de 2016 foi a minha primeira consulta. O sintoma, na verdade, começou sangramento nas fezes. Isso passou uns três meses, esse sangramento nas fezes, até que eu peguei não. Agora vou tirar um tempo para ver o que é. Marquei uma consulta com um especialista. O sangramento e a alteração do funcionamento do intestino, uma modificação do comportamento usual do intestino do paciente. Ele era um constipado e começa a funcionar bem o intestino, sem que tenha acontecido nada para isto. Isto é uma alteração, que pode ter uma relação, na medida em que se continua, junto com os sangramentos. São coisas que podem ter uma relação com lesões pré-malignas ou malignas de intestino grosso. Eu saí do consultório lá do Dr. Léo, que foi o primeiro que me deu a notícia, vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu chorei e tudo mais. Daqui um pouquinho a gente, não, vamos lutar. Vem aquele sentimento de, tem aí, tem dois filhos. O especialista procurado por Jean ficou surpreso ao descobrir um tumor maligno em alguém abaixo dos 50 anos, pois a doença é mais prevalente a partir dos 65. Porém, tem se manifestado com mais frequência em pessoas na faixa dos 40. Entre os fatores de risco estão tabagismo, dieta rica em gordura animal, consumo de carnes industrializadas. E o fator genético também deve ser um alerta. Descendentes ou familiares de primeiro grau, seja pais, irmãos e filhos, que esses estão mais vulneráveis. Então, esses devem aproveitar a informação do paciente. E com isso, trazerem a ideia de prevenção mais de perto. A estimativa do Inca é de que entre 2018 e 2019 surjam 36 mil novos casos da doença no país. No Rio Grande do Sul, a incidência é quase três vezes mais alta do que a média nacional. Nos homens, é o terceiro tipo mais frequente, logo após o câncer de próstata e de pulmão. Nas mulheres, o segundo, ficando atrás apenas do câncer de mama. E aí é uma coisa coletiva. É os pacientes valorizarem os seus sintomas, as suas alterações, valorizarem uma história familiar, valorizarem hábitos de mudança, e uma dieta envolve uma série de outros fatores. Atividade física é bom para o intestino e é bom para o resto também. Então, todas essas atitudes são boas, mas tem que ir um passo além, que é ir para a área de investigação em algum momento do intestino. Jean fez o tratamento cirúrgico e quimioterapia e há dois anos está em remissão. Agora, a nova marca que eu espero chegar sem nada é a dos cinco anos, né? Chegou cinco anos, não tem do nada, graças a Deus a gente está zero, né? É isso aí. A gente precisa realmente cuidar da saúde, não deixar para depois, quando percebe-se aí alguma alteração no nosso organismo, né? Nesse caso, tempo pode ser sinônimo de salvação. E melhor ainda quando, no caso da descoberta de uma doença, você fazer o acompanhamento, fazer o tratamento, especialmente quando ela não volta, como no caso dessa nossa fonte que nós vimos na reportagem. Vamos adiante aqui com informações. As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis que podem ser encontradas até mesmo no quintal de casa. Dentro da categoria das panques, como são chamadas, estão verduras, hortaliças, frutas, castanhas, cereais, condimentos e corantes naturais. Mas elas não são produzidas ou comercializadas em grande escala. Desconhecidas e muitas vezes esquecidas, essas plantas possuem variedade de nutrientes e podem servir de garantia para a segurança alimentar. As plantas alimentícias não convencionais ou simplesmente panques estão espalhadas por todo o canto. Seja no terreno baldio ou no quintal, lá estão elas. Crescem espontaneamente e são frequentemente confundidas com ervas daninhas. E dá para entender. Olha como elas se misturam no meio do mato e por pouco não são pisoteadas. É aí que está o desafio. Reconhecer essas plantas no meio de tantas outras parece ser uma tarefa difícil. Mas existem meios de aprender. O biólogo Valdely Knup foi o primeiro a utilizar esse acrônimo, PUNK, em sua tese de doutorado há 10 anos. Só ao redor da capital gaúcha, ele identificou mais de 300 plantas com potencial comestível. E é ele quem explica como melhor conhecer e introduzir essas espécies na nossa alimentação diária. O primeiro passo é começar a frequentar feiras. Feiras, mercados públicos e começar a gerar demanda e comprar aquilo que você não conhece. As PUNK são ingredientes como quaisquer outros, como eu falo. Você tem fruta PUNK, hortaliças PUNK, hortaliças e legumes, frutas, verduras, de todo tipo. Então, assim, se você está desconectado da natureza, uma referência é o nosso livro. Recomendo que a pessoa, tendo condições financeiras, adquira. A minha tese aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul traz as plantas com ocorrência aqui no estado do Rio Grande do Sul, preferencialmente na região metropolitana de Porto Alegre, mas nas outras regiões também. Acho que é o primeiro passo. As PUNKs também oferecem variedade e novidade para a nossa alimentação. O consumo pode ser de folhas, frutos, sementes, depende da espécie. Em algumas, é possível comer até o caule. E cada região possui as suas, adaptadas às condições locais. Todo mundo gosta do bom e tradicional arroz com feijão. Mas se a gente abrir o leque de opções, as possibilidades de cardápio podem ser infinitas. Pensa um guarda-roupa, né? Um roupeiro. Pensa uma pessoa com uma calça jeans, uma camiseta e um casaco. Aí tu imagina ela com essa roupa de janeiro a janeiro. Ela vai enfrentar calor, frio, com uma calça jeans, uma camiseta e um casaco. É mais ou menos isso que a gente faz com a nossa saúde hoje, com esta monotonia alimentar. Então, o que são as punk? É o vestido de festa, é a roupa própria para a academia, é a roupa própria para o frio, para o calor. São novas possibilidades de abastecer o nosso corpo com aquilo que precisa para enfrentar o dia a dia. E justamente por serem espontâneas em sua maioria, elas se adaptaram ao clima e às condições de solo ao longo dos anos. O que hoje em dia pode ser interessante para os agricultores que se interessarem pelo cultivo. O principal fator é a gente considerar que esse grupo de espécies tem uma resistência muito grande, uma resiliência, mais do que resistência. Elas prosperam mesmo em condições adversas. Essa facilidade de cultivo, uma menor exigência de adubação, menor exigência de irrigação, o baixo custo de produção, porque elas têm uma capacidade de se proliferar muito intensa. Muitas são perenes, inclusive. Outras lançam sementes e muitas vezes viçam espontaneamente. Muitas delas são espontâneas, consideradas mato, ínsulo. Alguns chamam de planta dania, a gente refugia esse termo porque elas são extremamente úteis. Talvez o papel mais importante das banques seja como alternativa para a nossa segurança alimentar, complementando a oferta de alimentos. Por serem tão resistentes, crescem até mesmo quando algumas plantas convencionais não se desenvolvem. Um exemplo são as hortaliças. Em momentos de tempos de mudanças climáticas, dos efeitos da mudança climática, aquecimento global, a gente vê em diversos ambientes dificuldade de produzir aquelas hortaliças convencionais. E exuberando ali, viçando espontaneamente uma gama de espécies de hortaliças não convencionais, que são as hortaliças punk. Com tantos benefícios, a Embrapa não podia deixar de fazer sua parte em divulgar essas informações para os produtores. Assim, nasceu o Agropunk, um evento para compartilhar e aprender. Nessa segunda edição, teve caminhada para a identificação das punks aqui na Estação Experimental Cascada. Teve também palestras, preparação de alimentos com receitas especiais e troca de sementes e mudas. Esse é um tema muito novo, né? Então a gente tem muito para aprender, principalmente a partir de identificação das plantas, que era um interesse de ir a campo, conseguir identificar e levar para comer, né? O pessoal que veio ministrar o curso é um pessoal de muita qualidade, né? Então, para nós, está sendo muito bom. esperamos poder levar isso para as nossas instituições, né? E trabalhar, ajudando também na popularização, né? Desse alimento tão acessível, tão nutritivo, que a gente tem à nossa disposição e que a gente não usa. Às vezes, é o famoso morrer de sede na beira do rio, morrer de fome na beira da comida, né? A Embrafa já tem uma relação antiga com as banques, sempre promovendo a conservação das hortaliças, através de dias de campo, palestras, oficinas e eventos como esse, que unem tudo em um só lugar. Dessa forma, o futuro que nos espera logo ali na frente pode ser muito mais verde. Nesta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul conseguirá quitar os salários do mês de agosto de quem recebe até R$ 3.600,00. Conforme a Secretaria da Fazenda, uma parcela extra de R$ 1.100,00, não prevista no calendário, foi disponibilizada devido a variações positivas do fluxo de caixa nos últimos dias. Dia 10 de outubro, uma parcela de R$ 3.400,00 será paga, quitando a folha de quem ganha até R$ 7.000,00. Em 11 de outubro, o governo zera o pagamento da folha de agosto. Nesta segunda, o funcionalismo do Estado também recebe a nona parcela do 13º salário de 2018. Durante o dia, o calendário de parcelamento dos salários de setembro será anunciado. Meio dia e 15, agora a hora de Brasília. Lembrando que daqui a pouquinho já tem o nosso bloco de interatividade aqui. Se você ainda não mandou o seu recadinho para a gente no nosso WhatsApp ou mesmo lá no Facebook, aproveite, mande a sua mensagem. Você pode fazer o telejornal NT Sul junto com a gente. Fazemos aqui um telejornal, um jornalismo colaborativo. Portanto, tem uma notícia aí acontecendo onde você está, perto da sua casa, no seu bairro. Mande uma foto, faça um vídeo, conte para a gente e nós colocamos no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ou você pode simplesmente mandar aí o seu recadinho, a sua opinião. É bom demais sempre ter você junto com a gente aqui no NT Sul. Destacando então os nossos canais facebook.com barra tv cachoeira para você interagir por lá. O telejornal está ao vivo também no Face e tem o WhatsApp código diário 51 número 997697129. Proprietários rurais de todo o país tem até hoje para entregar a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. O produtor rural que entregar a declaração depois do prazo vai pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido ou R$ 50, prevalecendo o valor que for mais alto. Está obrigada a apresentar a declaração? A pessoa física ou jurídica exceto nos casos de imunidade ou isenção que seja proprietária titular do domínio útil ou detentora de qualquer título do imóvel rural. Também deve enviar a declaração o contribuinte que perdeu a posse da propriedade a partir de 1º de janeiro de 2019. O documento deve ser preenchido no computador por meio do programa gerador da declaração e transmitido pela internet. O proprietário também pode entregar a declaração na unidade mais próxima da Receita Federal. E no final de semana os ovinos tiveram destaque na edição de número 69 da Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul. Nos três primeiros remates o faturamento ultrapassou os R$ 345 mil. 72 animais foram vendidos nas pistas do Parque de Exposições e Vantavares. Os touros também foram destaque. Dos 35 levados para a pista 18 foram vendidos na 15ª edição do remate de reprodutores Núcleo Centro Angus. Com a venda destes 18 touros mais seis fêmeas o remate faturou cerca de R$ 161 mil. Vamos falar agora sobre industrialização. O prédio do antigo Senai João Lideritz na rua Larico Ribeiro no bairro Santa Helena aqui em Cachoeira do Sul foi arrematado em leilão na última sexta-feira. A empresa Rede Vivo Participações de Santa Maria adquiriu imóvel por R$ 2.574.000. Esta foi a terceira vez que o prédio foi levado a leilão. Os industriários de Cachoeira do Sul já solicitaram uma reunião com a direção estadual da Fiergs que controla o patrimônio do Senai para tratar da construção de um novo prédio para a instituição de ensino. O Senai segue funcionando provisoriamente neste espaço cedido pela empresa Agro Pertences. Daniel, comigo está o seu Moacir ele que vai informar como que continua como que vai ser a continuidade na verdade dessa mão de obra para indústrias em Cachoeira do Sul. Boa tarde, seu Moacir. Boa tarde a todos. O Senai começou aqui dentro da Agro Pertences desde dia 22 agora de julho. Então, uma medida que a gente vem trabalhando há vários anos vamos dizer assim que de início com essa reformulação do sistema S a nível do Brasil Cachoeira estava perdendo o Senai. Então, um grupo de empresários o próprio sindicato dos metalúrgicos nós fizemos um trabalho muito intenso junto a Fiergs e a gente conseguiu manter o Senai em Cachoeira desde que houvesse um lugar que o Senai podia trabalhar em cima nisso porque a área ali tinha que sofrer várias adequações tanto PPCI tinha que trocar telhado e tudo mais então o custo era muito elevado o sistema S não aceitou Fiergs não aceitou manter lá nesse lugar então a proposta que nos passaram é o seguinte venderia uma parte do Senai uma área em torno de 7.500 metros e ficou uma parte de três matrículas em torno de 26 por 20 mais ou menos uma área boa que a ideia é fazer um novo Senai em cima nessa área restante essa área como ela foi leiloada na última sexta-feira a partir de agora o sistema precisa de uma reunião precisa adequar esse novo prédio é assim nós um grupo também de pessoas aqui juntamente com o sindicato já estamos agendando uma visita ali para o presidente da Fiergs nós já fizemos várias agora novamente vamos lá a gente também fez uma carta de comprometimento que esse recurso da venda ia ser revertido para a construção da nova escola dentro dos padrões modernos vamos dizer assim a nível de Brasil então isso nós vamos começar agora em diante intensificar mais essas reuniões para o quanto antes essa escola seja iniciada é melhor para todo mundo desde julho desde que o Senai foi abrigado aqui eles estão tendo que pagar aluguel? não isso não a empresa disponibilizou uma área ali e está sendo muito bom claro para a comunidade para as empresas aqui tanto para nós como para o grupo todas as empresas porque os próprios alunos eles estudam um turno aqui e eu vejo assim a gente disponibilizou a empresa para eles toda hora que quiser e achar necessário fazer visita nas empresas já fizeram visita na empresa e então dependendo dependendo da área que estão estudando para dizer em solda eles podem ali a empresa disponibilizou o pessoal vão lá ver como é que é feita a solda vários tipos de solda eles vêem também como é os robôs soldando que a maioria não conhece um robô soldando então eles vão ter toda a disposição da empresa para eles aprenderem muito mais então isso aí é muito importante para eles e para todo mundo então na área tanto na área de pintura e outros setores dentro da empresa eles estudam aqui e chegam dentro da empresa eles podem olhar podem ver podem aprender mais podem gravar mais isso está sendo bem importante para todos ao todo são duas turmas uma de manhã e outra de tarde no total 50 alunos amanhã tem uma turma de 25 e a tarde outra turma de 25 então a gente tem que se preparar para o futuro que em Cachoeira eu acredito muito e nós vamos crescer o grupo vai crescer as empresas de Cachoeira vão crescer então cada vez mais nós vamos necessitar dessa mão de obra treinada pelo Senai como o senhor falou esse valor arrecadado com o leilão com a venda de parte do prédio será para a construção do novo local porém até essa data chegar os alunos serão abrigados aqui continuam sendo abrigados aqui a gente fez um planejamento inicial que enquanto saía o leilão a gente sabia que ia demorar um pouco agora aconteceu mas enquanto isso a gente vão continuar aqui dentro estudando na escola e se aperfeiçoando a gente não quer que perca isso aí entendeu então esse valor que a gente treina aqui paga e treina aqui em Cachoeira eles ficam aqui a mão de obra qualificada fica em Cachoeira se não há o Senai nós vamos ter que pagar por exemplo Santa Maria Santa Cruz Venâncio Porto Alegre para ocupar que esse valor vai sair das empresas mesmo assim então vê a importância que tem e para a indústria para nós crescermos nós precisamos dessa mão de obra nós temos uma deficiência grande de mão de obra qualificada hoje embora o FSM está aí tem a Ubra e outros tantos que já estão dando essa mão de obra qualificada o curso básico esse é extremamente importante também para nós tá bom muito obrigada por todas as informações obrigado Meio dia e 23 agora a hora de Brasília realmente o Senai é uma instituição que certamente precisa estar presente aqui em Cachoeira do Sul formando mão de obra hoje mesmo pela manhã saiu informações uma pesquisa nacional tratando justamente do desafio do Brasil na formação de mão de obra qualificada para a indústria até 2023 pensando-se já numa indústria mais evoluída com novas tecnologias então realmente é um desafio bastante grande não apenas para Cachoeira do Sul mas para todo o Brasil e se tratando de Cachoeira pensando no desenvolvimento local uma instituição como o Senai precisa estar no nosso município formando mão de obra qualificada e nós já vamos para o nosso primeiro momento de interação aqui no NTSUL se você ainda não mandou a sua foto a sua mensagem a sua opinião eu relembro aqui os nossos contatos participe com a gente no WhatsApp o número é o 51997697129 está na telinha salve no seu telefone para você interagir com a gente e tem também o nosso Face facebook.com barra tv cachoeira por lá você também pode interagir pode acompanhar o telejornal ao vivo compartilhar conteúdos com seus amigos eu quero mandar aqui alguns abraços rápidos aqui no facebook o Alex Gonçalves está com a gente aqui valeu Alex grande abraço para você a Rosane Cassol também com a gente o Daniel Rudinei dos Santos obrigado pelo carinho pela audiência de vocês uma ótima segunda-feira um bom começo de semana vamos aqui para a nossa telinha Marcos Trindade de Porto Alegre está com a gente eu e minha esposa e meu neto estamos ligados na TV Novo Tempo aqui em Alvorada vamos ver aqui a foto que o Marcos mandou para a gente aí está o Marcos a sua esposa e também o seu netinho que legal valeu Marcos grande abraço para você bom comecinho de semana vamos adiante aqui José Luiz de Estância Velha aqui no Rio Grande do Sul Murilo está completando dois aninhos hoje um abraço do avô vamos ver então a foto que o seu José mandou para a gente do Murilo aí está o Murilão legal orgulho da família com certeza grande abraço parabéns aí ao garotão Floriano aqui de Cachoeira do Sul também participando com a gente gostaria de agradecer a divulgação de duas semanas atrás sobre uma valeta que cortava a rua Ricardo Chaurich a valeta já foi tapada com revestimento asfáltico vamos ver aí a foto que o Floriano mandou para a gente aí está resolvido portanto a questão Floriano obrigado viu por compartilhar essa informação com a gente ficamos felizes né a gente cobre eventualmente algumas situações e quando elas são resolvidas a gente faz questão também de enfatizar quando esses serviços eles são cumpridos a seguir a ação de agentes de saúde faz coleta de materiais inservíveis em residências do bairro Ponche Verde em Cachoeira do Sul e tem ainda uma entrevista com o secretário dos desportos de Cachoeira do Sul Edson Júnior ele fala sobre os projetos e investimentos para o esporte aqui na cidade não sai daí a gente volta em apenas 3 minutos Meio dia e 29 agora hora de Brasília já já tem mais recadinhos ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo participe com a gente mande seu recadinho a sua opinião a sua sugestão de reportagem ou enfim tira uma foto aí de quem está com você almoçando começando esta semana e já já a gente põe aqui na nossa telinha queremos trazer sempre a sua participação com a gente aqui para participar é simples mande aí no nosso WhatsApp 51997697129 está na telinha aí salve para você interagir com a gente ou lá no Facebook facebook.com barra tv cachoeira vamos falar um pouquinho sobre o tempo segunda-feira quente no Rio Grande do Sul e nos próximos dias o calor deve continuar e tem inclusive previsão de chuva confira como fica o tempo em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho nesta segunda-feira tem sol e pouquíssimas nuvens em Cachoeira do Sul a umidade do ar fica super baixa e chega a 17% temperatura mínima 14 graus máxima 32 terça-feira tem sol muito calor tem virado no tempo com chuva e eventualmente com temporais temperatura mínima 24 graus e máxima 35 quarta-feira deve chover durante todo o dia e também tem chance de que temporais ocorram a temperatura baixa um pouquinho mínima 21 graus e máxima 29 confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul último dia de setembro vai ter sol e temperaturas elevadas em todo o estado por causa de uma massa de ar quente será mais um dia com tempo ensolarado e amplos períodos de céu claro no estado de acordo com a Metsul Meteorologia máximas muito elevadas principalmente no noroeste e ao longo da fronteira oeste com marcas acima dos 35 graus a temperatura máxima para Porto Alegre hoje é de 33 graus em Uruguaiana na fronteira oeste 37 em Passo Fundo no norte do estado 32 em Santa Maria na região central 34 graus para o litoral norte Tramandaí e Torres 26 graus em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 28 graus Você que está aí em casa no horário do almoço ou no intervalo do trabalho já mandou a sua mensagem para o NTSUL não deixe de participar porque como você já sabe nós queremos fazer aqui sempre um jornalismo colaborativo então mande a sua informação a sua opinião a sua sugestão de algo que você queira que vire uma reportagem e o nosso WhatsApp está sempre à sua disposição é o 51997697129 Vamos aqui para a nossa telinha vamos ver mais alguns recadinhos vamos mostrar aqui dois recadinhos a Marta Rocha aqui de Cachoeira do Sul manda um abraço para o pessoal da Sanga Funda Alô amigos da Sanga Funda vai aí o abraço da Marta para todos obrigado pelo carinho e pela audiência aqui no Telejornal NTSUL Elimara Nunes de Cachoeira abraço para os meus pais João e também a Yolanda que estão ligados no NTSUL grande abraço então aí o seu João a Dona Yolanda é o recadinho da Elimara que manda mensagem para a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo neste 30 de setembro fim de mês já o setembro já está indo embora pelo menos está quase na época de receber o salário coisa boa maravilha para todos os trabalhadores comemorarem bom daqui a pouquinho tem mais recadinhos manda aí a sua mensagem a sua foto o seu vídeo e a gente coloca aqui na telinha do NTSUL já já na última sexta-feira o governo do Rio Grande do Sul apresentou no Palácio Piratini a proposta do novo Código Ambiental a proposta do novo Código que vai ser enviado à Assembleia é atualizar a legislação para que fique mais ágil e mais clara foi apresentado no Palácio Piratini o projeto de lei que moderniza o Código Ambiental do Rio Grande do Sul a proposta ali a proteção ambiental desburocratização segurança jurídica e incentivos aos empreendedores ambientalmente responsáveis são várias ferramentas que buscam protegendo o meio ambiente gerar desenvolvimento ou desenvolver o Estado para proteger o meio ambiente desenvolver para proteger é um conceito que norteia a ação do nosso mandato e que está portanto consignada neste projeto que temos muita convicção será bastante importante dentro do processo de reestruturação do nosso Estado do desenvolvimento do nosso Estado entre os pontos de destaque estão a previsão de proteção ao bioma pampa a simplificação do licenciamento ambiental e o pagamento por serviços ambientais para estimular as boas práticas não perdendo o olhar a visão da proteção mas também transformando trazendo o Estado para um patamar onde ele consiga se equivaler do ponto de vista de um portfólio de investimento o investidor identifica não, aqui o Estado eu tenho regras claras o Estado não está dissociado da legislação federal o projeto foi embasado em uma análise de uma subcomissão da Assembleia Legislativa onde foram apontadas mais de 480 alterações na legislação atual que foi criada há 19 anos após a assinatura do ofício pelo governador Eduardo Leite o PL foi encaminhado à Assembleia em caráter de urgência ainda não há definição de qual empresa fará a reforma do teto do plenário da Câmara de Vereadores de Caxeira do Sul conforme o presidente do Legislativo Carlos Alberto Moraes as seis empresas locais interessadas no trabalho apontaram a necessidade de recuperação de todo o forro o que vai envolver mais tempo e investimento foi então solicitado um novo orçamento às empresas para que até quarta-feira já esteja definido o custo do serviço prazo de execução e qual empresa o realizará a queda de parte do forro da Câmara aconteceu dia 9 de setembro provocando a interdição do plenário e a transferência das sessões legislativas os agentes de saúde do bairro Ponche Verde em Caxueira do Sul lideram durante todo o dia de hoje uma ação diferenciada no bairro portanto o Ponche Verde aliados a outros profissionais eles mapearam várias ruas para recolhimento de materiais inservíveis o bairro Ponche Verde é cortado por sangas onde é fácil se avistar muito lixo e descartes indevidos na verdade aqui começa o córrego do Amorim lá embaixo até na Rosa então a gente tem esse trabalho que é um trabalho até difícil árduo porque às vezes o grande problema é que o lixo que aparece aqui não é daqui vem o outro lugar vem vindo e a gente acaba fazendo esse trabalho então para dar uma melhorada mas além das sangas também há quem acumule muito material inservível em casa nas visitas do dia a dia os agentes de saúde percebem essa realidade e sabem o quanto o acúmulo de lixo pode representar riscos para a saúde das pessoas enquanto recolhem o lixo um trabalho de conscientização também acontece a gente vai recolher mas a gente não vai só recolher a gente vai orientar para que não vá acumulando novamente essa é a visão porque não adianta também a gente vir e recolher e depois recolhe de novo e recolhe de novo não então tem que conscientizar a pessoa com certeza esse é o quarto mutirão do ano no bairro Quinta da Boa Vista foram dois e no Marina um os agentes se unem a cada ação que envolve em torno de 20 profissionais incluindo médicos enfermeiros e funcionários da Secretaria do Meio Ambiente a iniciativa dos agentes se tornou aliada fundamental ao trabalho preventivo de saúde que eles fazem no dia a dia a minha área ela é toda atravessada pela sanga então tem muito lixo na sanga muito lixo da onde a primeira residência onde nós coletamos foi o senhor tirou da sanga então nós precisamos ter essa ação devido ao acúmulo de lixo o grande acúmulo de lixo inservível que tem em especial na minha micro área lá no teu bairro já aconteceu esse trabalho já aconteceu o nosso trabalho já fizemos em todas as micro áreas lá da Quinta da Boa Vista para evitar também que tenha criadouros de rato barata enfim outros animais que possam vir através desse lixo né vir a trazer alguma doença para a população em geral ali para aquela comunidade então a gente faz esse trabalho conscientizando a população que tem que coletar esse lixo e colocar no local adequado não em locais inservíveis esses inservíveis em locais impróprios né que é como acontece largar em sanga terreno baldio enfim até mesmo em campos abertos onde eles passam o primeiro lote de lixo veio dessa residência a dona Vilma e o seu José limparam até a sanga que passa no fundo do pátio e aí faxinão hoje sim bastante graças a Deus que a Silvana aí que veio aqui né para nós limpar nós limpemos cansemos aí limpemos o pátio aí a Silvana veio disse para nós limpar nós limpemos agora graças a Deus está tudo limpo tá faceira mas capaz que deu graças a Deus e o senhor está feliz? agora sim também participando dessa ação viratã lá do ecoponto de Caxeira do Sul vira muita coisa recolhida já de largada na primeira na primeira residência já encheu duas cargas uma de cada caminhão e tem mais durante o dia e como é que tu vê esse trabalho esse tipo de trabalho esse tipo de ação? eu acho que é super interessante para a natureza e para o meio ambiente para a sociedade interagir conosco fica o convite a todos limpar suas casas e colocar o lixo no local correto eu acho que a comunidade tem que participar também não deixar só para a prefeitura todos nós temos nossa parcela o que mais foi recolhido aqui nessa primeira leva? pneus plástico PP ABS placas de TV desmanchada clandestina bastante coisa e até estamos orientando o pessoal a armazenar esse material com cuidado depois a gente vai passar recolhendo nas casas vocês recolhem direto se as pessoas precisam vocês recolhem em casa para avisar? busca na porta de casa e sem custo nenhum então é suja só quem quer mesmo os materiais inservíveis são levados para o aterro sanitário a ação segue também durante toda a tarde isso aí como disse o Biratã não é suja apenas quem quer porque tem vários mecanismos para descartar de maneira adequada e precisamos ter a consciência de que tudo que vai e volta uma vez que a gente descarte esse tipo de materiais de maneira inadequada jogando na natureza vai voltar ou em forma de doença ou em forma de uma enchente então todos nós precisamos fazer a nossa parte para cuidar do meio ambiente para cuidar da nossa cidade e nós recebemos no estúdio o responsável por desenvolver diversos projetos esportivos como canoagem corrida de rua tênis voleibol futebol e tantos outros que envolvem centenas de pessoas em Cachoeira do Sul quando esta pessoa assumiu a Secretaria Municipal dos Desportos tinha um orçamento anual de 750 mil reais hoje está na casa dos 2 milhões e 800 mil reais Oi Daniel boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa acompanhando o NT Sul aqui comigo no estúdio então está o Secretário dos Desportos de Cachoeira do Sul para falar um pouquinho de todos esses projetos boa tarde seja muito bem-vindo secretário uma boa tarde uma boa tarde a todos os nossos telespectadores secretário o senhor está à frente desde 1º de janeiro de 2013 de lá para cá praticamente triplicou o orçamento da Secretaria como que foi esse trabalho? triplicou o nosso orçamento triplicou também ou aumentou muito mais que isso as nossas atividades quando nós entramos na Secretaria ainda em 2013 nós tínhamos um orçamento anual de em torno de 700 a 800 mil reais tivemos alguns grandes eventos no esporte que foram sediados no Brasil dentre eles as Olimpíadas tivemos também anteriormente jogos pan-americanos e a Copa do Mundo com isso abriu-se editais e destinação de recursos para o esporte e hoje nós estamos com um orçamento ainda na casa de 2 milhões e 800 mil reais sendo uma secretaria que tem muitas obras de infraestrutura esportiva claro que o maior destaque hoje está sendo a recuperação do estádio Joaquim Vidal mas nós temos também a Praça José Bonifácio temos a construção de quadras poliesportivas construção da quadra de areia na comunidade Piquiri da Vila Lobos que já foi entregue estamos trabalhando agora na conclusão da quadra poliesportiva do Bosque que são quadras que estão beneficiando localidades do interior levando uma descentralização do esporte que nós consideramos essenciais proporcionar também as pessoas do interior do município que tenham espaços dignos espaços com uma infraestrutura boa para a prática do esporte você falou do ginásio ele que abriga nos finais de semana grandes competições aqui na cidade se tratando de futebol voleibol basquete também hoje com essa interdição do estádio municipal o ginásio passou a ser o palco dos grandes eventos de cachoeira do sul o ginásio foi inaugurado em 2009 pelo então prefeito Sérgio Gnath e nós estamos completando 10 anos de atividades no ginásio de erlizão e para este ano a gente fez uma grande reforma foi feita reforma do piso reforma das arquibancadas mas o bacana mesmo foi uma reforma cultural dentro do estádio nós trabalhamos uma questão de limpeza organização instalação de placas instalação de lixeiras onde desenvolvemos a campanha Jogue Limpo isso tem chamadas durante os jogos convidando a população a cuidar daquele espaço e o resultado tem sido muito bom durante um ano de competições nós tínhamos que trocar porta de vestiários porta dos banheiros de uso público porque o material era vandalizado este ano nós estamos aí já se encaminhando para o fim do ano e não tivemos nenhum dano dentro do ginásio municipal e isso mostra que essa valorização e levar além do esporte também a conscientização de que o patrimônio público é uma responsabilidade de todos deu muito certo eu acho que o esporte ele é multissetorial a gente trabalha a educação ambiental a inclusão a cidadania tem que estar junto com o esporte e esse é um dos objetivos da secretaria e como que isso foi feito a gente mostrou isso em reportagem aqui no NTSU logo que foi inaugurado um novo espaço mas o segredo foi tornar ele um local sem nenhum uma depredação que daí fez com que as pessoas valorizassem aquilo ali e não quebrassem mais nada eu acho que vocês tiveram um grande papel assim como na Praia Nova essa proposta de trazer algo novo e fazer as pessoas se sentirem parte a imprensa tem esse papel fundamental que é mostrar olha está sendo reformado está sendo recuperado mas todos tem que contribuir para que continue desta maneira então esse sucesso ele é da população de Cachoeira do Sul da prefeitura que se propôs a fazer do trabalho de vocês em divulgar e as pessoas quando chegaram lá compraram esta ideia e certamente esse dinheiro que nós não estamos investindo na recuperação de portas de danos é um dinheiro que nos permite ser investido em melhorias no esporte de Cachoeira do Sul Secretário a gente tem recentemente divulgou uma reportagem sobre uma capacitação de tênis que foi feita aqui em Cachoeira do Sul Sociedade Rio Branco está junto com vocês neste trabalho duas escolas uma pública e outra privada já estão oferecendo para os estudantes este projeto e já estão trabalhando tênis esta é uma parceria entre o Instituto Tênis núcleo de Porto Alegre a Sociedade Rio Branco e a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul eu acredito muito na parceria público-privada e o Instituto Tênis trouxe a proposta a Prefeitura abraçou o Rio Branco também está sendo um grande parceiro junto com um grupo de empresários que são praticantes de tênis que vê que nós temos que massificar o tênis para as pessoas isso a nível de Brasil esse é o projeto do Instituto Tênis é a massificação projeto massificação Marister Bueno que é um grande nome do nosso tênis e através da massificação nós melhorar o alto rendimento tirando dessas crianças alguns talentos e a gente vê como muito importante porque o esporte ele integra as pessoas digamos que nós não vamos ter grandes a curto prazo um grande tenista número um do mundo de repente saindo de Cachoeira do Sul mas certamente a pessoa que praticar o tênis que se dedicar fará novas amizades fará um novo círculo de amizade e isso é bom para a vida então a gente já vê como essencial a prática do esporte dessa maneira para as pessoas terem mais interação se nós tivermos o número um ótimo melhor vamos trabalhar para isso mas o projeto massificação ele visa oportunizar nesse primeiro momento duas escolas escola Laripo e o colégio São Pedro onde estão sendo atendidos mais de 350 crianças maravilha secretário quando o assunto é canoagem o nome dos competidores aqui de Cachoeira do Sul logo se pensa em medalha porque eles a gente tem várias que estão aí no topo do pódio como que é porque foi um trabalho que ele começou lá com materiais bem precários foi crescendo e hoje os nomes estão aí em todo o mundo pois o projeto da canoagem é um projeto que eu participei desde o seu princípio e ele vem sendo um norteador para as ações da Secretaria Municipal dos Desportos o projeto da canoagem é um grupo de amigos que se encontravam aos finais de semana dia de semana após o horário de trabalho se encontravam no Rio Jacuí para remar junto somente com o intuito de passear é um bem-estar muito fora de sério poder estar contemplando a natureza remando no Rio quem praticou sabe do que eu estou falando e quem não praticou busca a associação de canoagem que o pessoal leva para passeios é uma coisa que a gente faz sem custo para as pessoas conhecerem e as crianças nas margens do Rio isso nos preocupava até porque nós víamos crianças muitas vezes consumindo drogas crianças bebendo e aí nos dizia assim tio deixa eu dar uma volta nesse barco deixa eu dar uma volta então nós nos reunimos e não poderíamos fazer algo assim de maneira desorganizada procuramos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o CONDICA e nos orientaram como criar associação como elaborar um projeto tomamos isso dentro do grupo como uma prioridade e aí se organizou a Associação Cachoeira de Canoagem e Ecologia e essas crianças começaram a ter aula sistemática aos sábados com os nossos barcos que não eram nem sequer barcos de competições e a criançada vai buscando na internet vai vendo os atletas vamos começar em algumas competições de nível estadual e hoje os atletas de Cachoeira do Sul aí já disputam campeonatos nacionais e internacionais com resultados bem expressivos a Associação de Canoagem foi criada em 2006 então ela está hoje com 13 anos ela já passou de 60 medalhas de nível internacional e mais de 110 medalhas de nível nacional e junto com isso a gente sabe que contribuiu para a formação de cidadãos porque se trabalhou muito a questão da educação ambiental da inclusão da cidadania e o esporte ele trabalha muito com a satisfação das pessoas então se tu vê uma pessoa cruzar a linha de chegada numa corrida uma pessoa vencer o seu desafio não é ganhar do adversário mas é vencer a si próprio isso nos motiva bastante e Cachoeira do Sul tem evoluído bastante em número de modalidades nós temos atletas aí de ponta a nível internacional em Cachoeira do Sul não pelo trabalho da Secretaria dos Desportos unicamente mas muito pelo esforço deles e dos seus familiares temos a Renata recordista mundial e ultramaratona temos o Ricardo Machado temos a Bruno então diversos atletas se destacam e aí tu começa a conviver com esses atletas e ver o sonho daquelas crianças pequenas ali então nós somos a gente também para incentivar e tornar realidade esse sonho dessas crianças e isso não tem como não nos nos motivar a trabalhar cada dia mais então acho que é isso que a grande mola propulsora é a satisfação das pessoas que nós atendemos dentro da Secretaria e o apoio e a recuperação porque infelizmente muitos têm uma história carregam a tentativa de sair de muitos vícios como você falou e é o esporte que tem essa capacidade de ocupar essas cabeças essas mentes e envolver e daqui a pouco dentro da Secretaria de Esportes nós não trabalhamos digamos assim com classificação ou desclassificação de pessoas ou crianças nem de nível social nem de nível social nós trabalhamos uma integração global ou seja toda criança tem direito de ser criança todo adolescente também tem direito de ser adolescente então nós trabalhamos com atendimento igual para todos o aluno que vai procurar os projetos apoiado pelo Piel seja ele da escola pública seja ele um aluno da escola privada ele vai ter o mesmo atendimento do professor ele vai ter acesso aos mesmos equipamentos e os mesmos direitos na viagem que a canoagem faz todos comem no mesmo restaurante todos dormem no mesmo hotel e todos vão ter as mesmas condições os resultados de cada um vai depender da sua dedicação do seu esforço da sua técnica mas o tratamento ele vai ser sempre igual a todos e isso é bacana no esporte porque promove a integração das pessoas e como eu digo eu acho que o esporte ele é uma mola propulsora para a vida das pessoas hoje a gente tem profissionais já colocados em algumas empresas que passaram para a canoagem que por conhecer alunos da canoagem abrem as portas para um emprego para uma nova oportunidade então nem todos serão atletas mas todos vão estar convivendo conosco então esse trabalho de formação integral a gente tem que levar em conta acho que nós não podemos ter uma distinção para criança e adolescente olha esse é um aluno da escola particular ele não pode ter o convívio com o aluno da escola pública jamais todos vão conviver junto ao aluno vamos dizer assim a escola particular tem um ginásio melhor para treinar do que o aluno da escola pública pode até ter mas nós vivemos as olimpíadas nós vivemos na copa do mundo onde nem todos os países têm as mesmas condições e esse é o grande diferencial o esporte nos ensina a ganhar e perder e sobreviver e aprender com as derrotas para se recuperar eu acho que esse é um ensinamento que se leva para a vida não é porque hoje eu estou em uma condição desfavorável que eu vou desistir eu vou buscar aquilo que é importante no esporte que é a superação vou me dedicar mais vou treinar mais para mim buscar a vencer os desafios vencer os obstáculos nós não precisamos somente pensar em vencer o adversário hoje o nosso adversário ele é é a pessoa do time adversário que eu tenho que estar melhor daqui uns dias eu vou ter que estar fazendo um concurso buscando uma vaga no mercado de trabalho e eu vou ter que ter essa superação para estudar mais para me dedicar mais para me vencer as adversidades que a vida vai nos trazendo com o passar do tempo então o esporte eu acho que é é essencial na formação das pessoas para aprender essa aprender com as derrotas e não se sentir se derrotados que bom que isso tudo seja passado é passado no dia a dia para todos que participam dos projetos a gente infelizmente não conseguiu falar aqui de todas as modalidades de todos os projetos os trabalhos mas uma oportunidade a gente vai acompanhando também o trabalho de vocês quero agradecer a tua participação aqui agradecer todas as informações passadas a quem assiste essa entrevista em casa e deixar pedir para você deixar o contato da secretaria caso alguém esteja assistindo queira participar de algum projeto ou mesmo um pai uma mãe que queira colocar o seu filho lá deixar para a gente eu que agradeço esse importante espaço para nós divulgarmos o trabalho o pessoal pode buscar a secretaria municipal dos desportos ou acessar o blog que é o smd cachoeiradosul.blogspot.com.br que ali vai ter os horários vai ter como acessar as fichas e as descrições e todo o contato da secretaria municipal dos desportos com suas atividades para que o pessoal possa se inserir e praticar mais esporte mais lazer na nossa cidade que isso faz o crescimento do ser humano tá bom para a gente é muito gratificante sempre mostrar esses trabalhos e esse reconhecimento de vocês ali muito obrigada mais uma vez muito obrigado eu que agradeço Daniel esta foi a conversa com o secretário dos desportos de Cachoeira do Sul Edson das Neves Júnior eu volto com você obrigado Gabi pelas informações é bom a gente ver projetos que estão dando certo que estão funcionando especialmente em se tratando de esporte que faz muita diferença na vida de crianças de jovens de adolescentes que é uma idade complicada e importante para o desenvolvimento portanto em todos os sentidos bom vamos ver aqui mais alguns recadinhos que estão chegando através dos nossos canais aqui de interatividade lá no Facebook facebook.com barra tv cachoeira e também no nosso WhatsApp cujo número é o 51 número 997 697129 começo aqui com alguns recadinhos no nosso Facebook a Fabiana e também Antoninho ligados com a gente obrigado aqui pela participação a Marildes Efel também com a gente o Alencar Nunes obrigado pelo carinho pela audiência de vocês vamos aqui para a nossa tela ver alguns recados que estão chegando através do nosso WhatsApp Fernando Neves Cachoeira do Sul o Nicolas está de olho no NT Sul então vamos ver a foto que o Fernando mandou aí está o pequeno Nicolas legal valeu Fernando pela foto aí um abraço para o Nicolas também obrigado pela participação de vocês pela audiência Cássia e Edson também interagindo com a gente parabéns para a Valentina que está fazendo dois anos e três meses hoje vamos ver a foto aí da pequena Valentina aí está a Valentina legal obrigado pela foto grande abraço para toda a família obrigado pela audiência pelo carinho de sempre vamos ver mais um recadinho que está chegando aqui Maria Dias a Maria também é de Cachoeira do Sul quero mandar um abraço para o meu filho Jairo da Rosa que está de aniversário hoje dizer que o amo muito vamos ver então a foto que a dona Maria mandou para a gente aí está o Jairo e a netinha do Jairo no caso legal parabéns ao Jairo felicidades por mais um ano de vida o NT Sul vai ficando por aqui as reportagens de hoje e outros conteúdos você encontra no nosso site é só você acessar novotempo.com barra NTSUL fique de olho também na nossa página do Facebook para ter acesso bem fácil a todas as nossas reportagens e notícias facebook.com barra tv cachoeira amanhã a gente volta com o primeiro NT Sul do mês de outubro e muitas informações para você fique agora na companhia de Arilton Oliveira com o programa Bíblia Fácil uma ótima tarde para você tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.